31 anos com versos estupros e assassinatos. A sensação é um pouquinho de ódio. Depoimento obtido por exclusividade pelo Fantástico, foi gravado por uma câmera que registra imagens em ambientes onde não há luz. Eu não vou ouvir nada, eu 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 vou ouvir nada. Depois de sete meses de investigação, Adailton Neiva foi preso terça-feira passada, em Picos do Piauí, para onde tinha fugido. O maníaco morava na cidade de Novo Gama, Goiás, e diz ter matado seis mulheres de setembro a dezembro do ano passado. Ele fala que agia sozinho, não agia com armas, ele esgana as vítimas. Adailton foi preso pela primeira vez em julho de 2000. Ele matou a mulher que estava grávida de sete meses e a enteada de cinco anos. O assassino mostrou para a polícia onde enterrou os corpos, no quintal da casa da família. O senhor não faz isso. A verdade tem que ser de um juízo. Em 2001, a juíza Rosângela Santos, de Goiás, decidiu soltá-lo. O prazo para que Adailton fosse a julgamento tinha vencido, segundo a juíza, por falha do sistema judiciário. Logo depois de ganhar a liberdade, ele estuprou três mulheres. Foi para a cadeia no Distrito Federal e condenado a mais de 41 anos de prisão. Em 2003, um laudo psicológico apontava que havia a chance de Adailton cometer novos crimes. Em 2004, os peritos consideraram que não havia melhora no quadro. Em 2008, uma mudança no diagnóstico. Presos, segundo o novo laudo, apresentavam estabilidade emocional e nenhum distúrbio psicológico. Eu sou psicólogo lá dentro, isso aí, eu só vou começar, começar, e aí, como é que você está, como é que está lá dentro? Aí, ô, dá para ver o menino. O Adailton jamais foi avaliado criteriosamente por profissionais da área de psicologia, psiquiatria. Tentamos falar com os peritos. Ligamos para a Polícia Civil do Distrito Federal, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria do Sistema Penitenciário e para assessoria do Tribunal de Justiça. Mas ninguém passou o contato dos peritos. O juiz Oswaldo Tevani, que concedeu o regime semiaberto em 2008 para Adailton, preferiu não comentar o caso. Segundo a polícia, Adailton aproveitou o direito de ficar fora da cadeia durante o dia para voltar a cometer crimes. Ivanilde Ribeiro, de 41 anos, foi uma das vítimas. Exigiu outra coisa, mas a minha mulher não tinha morrida. A minha violeta não estava debaixo da terra. Em outubro do ano passado, Adailton fugiu. Dois meses depois, ele matou Alessandra Rodrigues, de 14 anos. Muito alegre, muito brincariana, estudiosa. Nessa semana, o maníaco mostrou onde deixou o corpo de Alessandra. Quando ficou a mão no cuscuz dela, ela desmaiou. Ela já estava morta já. Dez dias antes de matar Alessandra, segundo as investigações, Adailton assassinou outras duas mulheres no mesmo dia. Uma pela manhã e outra à tarde. O crime foi bem aqui, próximo a esse rio. E a polícia ainda procura os corpos. As outras duas foram você? E... Você matou esse danado também? E... Eu... Como que Adailton conseguia atrair essas vítimas pra cá? O que ele falava pra convencê-las? Esse é um mistério que a polícia ainda não tem resposta. O maníaco diz ser viciado em drogas como maconha e crack. E se considera um doente mental. Eu preciso de um tratamento. Isso serve esse jeito. Eu não vou dar nada. Mostramos os depoimentos para este psiquiatra, professor da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. A capacidade de um melhor, radical, que permita viver bem na sociedade, é pequena. Para o médico, pessoas como Adailton precisam passar por uma avaliação muito rigorosa. O judiciário tem que ter prudência nesses casos. Existem pessoas que têm transtornos de personalidade que o benefício da progressão pode causar riscos à sociedade. Há três meses, nesta mesma região de Goiás, o pedreiro Ademar Silva foi preso e confessou o assassinato de seis jovens. Ele já tinha sido condenado por crimes sexuais e estava no regime semiaberto, apesar de um alto indicar sinais de doença mental. Ademar foi encontrado morto dentro de uma cela. Está na hora da sociedade olhar mais para esses tipos de pessoas, porque casos como este já aconteceram e até quando irão acontecer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL